Amigos queridos, eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a reflexão da manhã, o momento Vida Abundante da manhã. Você tem sido abençoado pelas mensagens que eu posto aqui diariamente, de manhã e à noite. Se eu disser a vocês que é fácil, não é, mas sabe, eu tenho isso como se for uma missão, como se for algo que eu sei do valor e eu sei o quão tem sido bênção para muitas pessoas. É lógico que eu tenho aqui milhares de pessoas da minha igreja que também ouvem essas mensagens, mas eu tenho, além dessas ovelhas de perto, eu tenho alcançado pessoas de longe, pessoas que às vezes não têm o alimento espiritual farto que nós temos aqui na nossa igreja, mas que precisam. E essas sementes diárias, essas porções diárias têm sido bênção para muita pessoa. se tem sido para você, comenta aqui embaixo, eu quero ouvir. Tá bom? E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Alguém esses dias pediu assim, pastor, faça um vídeo sobre persistir naquilo que se acredita ou naquilo que se almeja alcançar. Pois é. Eu vou usar o próprio canal Vida Abundante como um exemplo desse. Agora em setembro nós vamos fazer quatro anos, quatro anos de canal. Para ser bem sincero a vocês, não me importo tanto com a quantidade de inscritos. Tenho hoje aproximadamente 12 mil inscritos. Pessoas que curtem, gostam desse conteúdo. Quatro anos diários. Eu não falei nem um dia até hoje, impressionante, né? Nem um dia. Todos os dias postei uma mensagem. Isso é persistência. Isso é acreditar em alguma coisa. Nesse caso, acreditar que essas mensagens colocadas na internet. Eu não vivo disso. Eu não ganho para isso. Eu sou pastor da igreja. Tenho salário da igreja. Isso aqui eu faço voluntário com dinheiro do meu próprio bolso. E que falta. Preciso comprar equipamentos, não tem recurso. Isso é persistir. Isso é acreditar em algo. Acreditar que eu posso contribuir. Acreditar que apesar da dificuldade, apesar do esforço que eu tenho que fazer, ainda assim não me custa nada. No sentido de, é um pequeno esforço para estender a mão e chegar até alguém. Eu quero dizer a você algo importante que você deve ouvir agora. Tudo aquilo que produz um resultado positivo, requer esforço. Requer persistência. Requer você acreditar e não desistir nos primeiros embates, nas primeiras frustrações, nas primeiras faltas de resultados. Não. Você precisa ter isso como uma missão. Você precisa ter isso como um alvo a ser alcançado de qualquer forma. Eu também sou corredor amador. Comecei correndo, comecei andando, na verdade, há 5, 6 anos atrás. Depois comecei a trotar, comecei a correr, corridas de 10 quilômetros. Depois eu fui para a meia maratona, que é 21 quilômetros. Depois eu fui para a maratona, que é 42, ou que são 42 quilômetros. Hoje eu corro, na semana, toda semana eu corro uma, duas maratonas. Eu faço uma média de quase 100 quilômetros por semana. 80. Então, duas maratonas por semana. Nem sempre foi assim. Mas precisou ser persistente. E agora eu almejo outros alvos ainda maiores. Mas uma coisa eu faço. E o apóstolo Paulo nos ensinou. Esquecendo-me, num sentido de deixando para lá, já passou. As coisas que para trás ficam. Ficam, eu prossigo para o alvo. Ou seja, acredite no seu projeto. Acredite em você. E seja persistente até colher o fruto esperado, desejado. Não desista. Porque aquilo que você plantou, você vai colher. Fatalmente. Então, semeie persistência nos bons projetos. Não desista nunca. Nem nos primeiros obstáculos, Nas primeiras frustrações. Vai em frente. Porque você tem uma caminhada. Essas frustrações, esses fracassos, fazem parte de um processo. Para te deixar ainda mais forte. Então, vai em frente. É assim que se vence. É assim que se alcança. Amém? Pai, abençoe este amigo e essa amiga a ser persistente. E alcançar os seus objetivos. Em nome de Jesus. Amém! Hoje ficou um pouquinho maior o devocional, mas tudo bem? Deus abençoe. Fique na paz. Até amanhã!